Tem um tal igualzinho ao seu. Não faz o mesmo sentido, já que são gêmeos. Tá bem? Para de brincar comigo. Eu confesso, sou o ladrão dos frangos. Pra abrir meu próprio negócio. Lanchonete de frango com o de solto mito. Aí, então não tem um irmão gêmeo. Pode parar. Já me pegou, tá bem? Peraí, agora eu fiquei confuso. O que é isso? Gente, como você está aqui? O que é isso? 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 O que é isso?